E aí, galera do Malcom, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem! Você tá bem, Camis? Eu tô aqui com o Camis, nosso amigo queridico. Oi, eu tô bem! E você, tá bem, Bela? Você só falou e você tá bem, mas eu tô bem sim. Olha só, galera, hoje a gente vai ver... Olha só, primeiro, um close. Um close na beldade que é eu montada nesse unicórnio. Que coisa mais linda! E eu acabei de descobrir que o unicórnio faz uns barulhinhos assim, ó. Ó, tô ouvindo, ó. Tô chegando, Bela, peraí, deixa eu ver. Lindo demais, eu tô aqui com a Bruna na frente da minha casa, no meu unicórnio. Olha a minha casa, casa de esquina, olha, Camis. Minha casa, casa de esquina, deve valer mais dinheiro que as outras. Eu percebi que você é a primeira casa aqui que é isso aí. Você tá com complô com PKXD? Caraca, mano, eu paguei uns trocados lá pra esse, Me colocar aqui, bem localizado, perto da cidade, pra não ter que andar muito. É, mas vai ter um botão ali do mesmo jeito, então. E galera, hoje a gente vai ver mais uma das novidades do PKXD, porque o PKXD tá trazendo muitas novidades. Inclusive, eu vou até indo a pé aqui pra cidade, pra ir conversando com vocês. Inclusive, o PKXD tá trazendo muita coisa nova. Se você não tem o jogo instalado no teu celular, baixa aí que é super divertido, você vai poder jogar com a gente, vai poder tá na minha lista de amigos, e vai poder também usar todas as dicas que eu dou aqui pra vocês sobre construções, sobre se divertir, como ganhar dinheiro e muitas outras coisas, tá? Olha só, na última atualização, a gente teve o robozão modificado, lindão, jogando videogame. E, pra quem não viu ainda, foi todo modificado por dentro, tá lindaço. E hoje, Camis, eu não sei se você tá sabendo, eu não sei nem onde o Camis tá. Tá aqui, ó. Mas, aqui, Camis, eu não sei se você tá sabendo, mas inaugurou um novo espaço dentro do robozão. Você sabia disso? Um novo lugar? Não. Eu sei que eu tive que atualizar o jogo pra entrar, mas que esse lugar eu não vi ainda. Você quer me mostrar? Sim, vamos ver junto, galera. Então já deixa o like aí, porque a gente sempre traz vídeo PKXD aqui pra vocês, tentando trazer o vídeo mais legal, com mais dicas e mais novidades pra vocês, tá bom? Então deixa o like aí, que apoia demais a gente. Olha só, pra quem não viu ainda como ficou, ó, tá lindaço. Cara, tá muito lindo isso daqui. E olha o que temos aqui na nossa direita, Camis. Abriu a loja de tickets. Agora a gente pode trocar os nossos tickets por itens exclusivos da loja. Você acredita nisso? Cara, eu tô dando uma olhadinha ali na loja e tem uns itens muito maneiros que são diferentes do que a gente já tinha no PKXD, né? Sim, tem muita coisa diferente. Ô, logo, dá pra andar em cima da caixa aqui, doido. Peraí, 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 que eu quero andar em cima da caixa, eu quero andar em cima da caixa. Calma aí. Eu sou uma mercadoria. Quem me pediu, quem me pediu, quem que é eu, quem que é eu. Ô, louco, me derrubaram aqui, ó. Ê, derrubaram, ê, cara. Me derrubaram aqui, ó. Caiu ao contrário. Cara, olha esse robôzão que lindo. Que isso, ele tem ali uns chifres de unicórnio, uns negócios... Nossa, ele tem três chifres de unicórnio, parecendo um dragão e de arco-íris aí. Será que dá pra comprar? Não, eu acho que não, hein, cara. Mas seria muito legal, né, galera, se a gente pudesse comprar um robôzão desse aqui. Imagina ter um robôzão como o Pet. Ah, o louco. Ia ser muito legal. Ô, PKXD, escuta aí, PKXD. Bem que você podia liberar um robôzinho pra gente. Ia ser muito incrível. E, galera, olha aqui. Aqui tem a loja de bilhetes. Eu falei tickets, galera, mas, enfim, tickets, bilhetes, tá... Pra mim, é a mesma coisa. Então, não me julguem. Olha só o que nós temos aqui. A gente tem, tipo, uma cadeira. Nossa, que legal. O que é, Camis? Eu acho que ticket é bilhete em inglês, não é? É. É porque aqui tava escrito loja de bilhetes. Daí eu fiquei falando tickets. Daí pode ter gente que vai falar assim, não é tickets, é bilhete. Ah, é verdade, é verdade. Mas, Bela, olha a TV. Tem uma TV? Olha ali no 1800, a primeira de 1800. Olha o tamanho dessa TV. Meu Deus. Ô, Camis, tem uma coisa que eu não tô entendendo. E eu preciso que você tente me ajudar. Tá bom, então manda brava. Ó, a gente tem um limite aqui de 400 tickets, certo? Aham, sim. Ah, mas vai acumulando, né? Porque eu tô com 480. Então a gente tem que tentar ganhar bastante dinheiro pra conseguir um negócio ali. Mas, galera, como não é tão difícil de ganhar os tickets aqui, é só você ir lá e participar do desfile de pets. E você conseguir ir lá acertar, pelo menos, né? Pra você ganhar os seus tickets. Então, eu acho que eu já vou comprar alguma coisa aqui, Camis. E depois eu junto dinheiro suficiente pra gente comprar aquela TV super grande e super cara, na verdade, também. Nossa, essa TV é muito legal. Mas, ô, Bela, olha só. Ah? Você tinha falado sobre o limite e tudo mais? É porque, assim, os tickets são muito fáceis de conseguir, não é? Sim, muito fáceis. Então, tipo, eles colocaram o limite pra 400, porque senão a pessoa ia lá e fazia 2 mil tickets num dia e pronto. É, exatamente. Caramba, você viu aqui essa mesa de videogame? Tipo, de um fliperama? É fliperama de 1800. Qual dos dois? Tem dois? O penúltimo, o penúltimo. Caramba, tem aqui também uma câmera super gamer. Caraca! Caraca, que lindo, galera! O que mais que tem? Tem aqui esse sofazinho massa pra caramba. Sofá gamer futurista. Camis, eu tô tendo uma ideia. E aí, a gente vai ter que fazer a sala gamer na minha casa foguete. E você vai estar convidado pra ir lá testar e ver se tá bom. Nossa, eu quero muito! Galera, comentem aí se vocês querem que eu faça uma sala gamer. Tipo, aqui, do jeito que é dentro do robôzão, só que na minha casa foguete. Então, eu preciso que vocês comentem aí e deixem ideias do que vocês querem que tenha, tá? Eu vou tentar comprar, tipo, quase tudo que eu tenho aqui. Porque eu vou ter que jogar bastante pra juntar o máximo de tickets possível. Tem muita coisa legal aqui, galera. Nossa, eu tô de cara. Tem muita novidade. E eu realmente vou ter que, olha, jogar muito minigame aqui pra gente conseguir bastante dinheiro. Camis, o que você quer comprar aqui? Tipo, que vai ser a tua primeira aquisição da loja. Olha, então, se você não vai comprar nada, eu acho que eu vou comprar essa flor de lótus e colocar na minha casa. O que você acha? Você quer ver? Sério? Isso! Compra que a gente vai lá ver. Galera, a gente vai ver, então, como que é de perto a flor de lótus. Eu quero saber qual que é o tamanho dela, Camis. Tá, acabei de comprar. Eita, então vamos lá pra casa do Camis, galera. Porque a gente olhando aí, parece que é de um tamanho, mas pode ser de um outro totalmente diferente. Ô, Camis, vem cá, vem cá. Tem uma porta secreta aqui ainda fechada, né? Eita, Cam... Você já comprou a tua casa? Não, eu tinha acabado de sair. Tô voltando. Onde tem outra porta? Vem cá, aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó, que tá fechada ainda. Vem cá. Aqui pra esquerda. Quando você entra, vem pra esquerda. Ah, aqui tô vendo. Galera, comentem o que vocês acham que vai abrir nessa porta secreta. Você tem algum palpite, Camis? Então, eu, assim, eu acho que talvez seja outra parte da loja. Ou talvez outro minigame. É, não sei. O que vocês acham aí, galera? Comentem. Imagina, Camis, abrir um cinema, uma sala de cinema aqui. Caraca! Aí tem um telão lá mesmo, aí você vem, tipo, você paga uma entrada, tipo, acho que vai ser num valor pequeno, poderia ser. E daí você entra ali e você assiste mesmo, em tempo real. E tipo, cara, isso é muito legal. Ia ser incrível, tipo, ia revolucionar o jogo. É, e daí a tela ficasse bem grandona, assim, na tela do celular, a tela da televisão e do, do, enfim, do telão aí do cinema e a gente assistisse. Caraca! Ia ser muito legal. E daí, tipo, de épocas em épocas eles lançassem alguns filminhos aqui exclusivos, sabe? Ahá, sim. Caramba! Até se envolvessem os criadores, né? É, não precisava ser um filme de uma hora, meia hora. Sei lá, uns 15 minutinhos ali já ia ser legal. Uma animaçãozinha. Caramba, galera! Ia ser muito legal mesmo. Olha, olha que poderia ser. Eu acho que não é, mas comenta aí se vocês acham que é uma boa ideia. Eu gostei, eu queria que tivesse. Eu gostei também, aham. Eu achei a ideia incrível, porque, né, seria algo muito diferente. Sim, mano, ia ser muito da hora. Agora a gente vai lá ver como que é a flor de lótus na casa do Câmis. Aproveitar e vou dar comida pro dinofrega, porque o dinofrega tá impossível. Vem aqui comer, dinofrega. Isso, tá felizão, né, cara? Eita, eita, seu safanho. Olha só, cara, ele mastiga muito alto. Ele nem tem dentes, o dinofrega. Ele mastiga como se tivesse. Olha quanta gente que vem atrás, Câmis, meu Deus. Caraca, é muita gente, né? O pessoal tá querendo ver a flor. Sim. Olha só, galera, o café só aqui em cima de mim aqui. O quê, Câmis? Bela. É pequenininho, é pequenininho, né? Bela. Câmis, coloca aí, já posso entrar? Pode entrar, mano. Ixi, pela tristeza do Câmis, vai ser pequenininho. Ah, Câmis não é tão pequeno, eu imaginei que fosse menor. Ah, não. Mas eu pensei que era muito grande, mas não é tão grande. Não, não, mano, não é tão grande. Grande vai ser o fliperama, vai ser as outras coisas lá. Aquela cadeira gamer suprema, aquilo lá vai ser grande. Mas isso daqui eu achei que ia ser menor, ah, tá bom ainda. Ah, sim, mas não pelo preço. Quanto você pagou? Paguei 400. Ih, tá pego, então, olha. É por isso que eu tô indignado, porque foi muito caro e esse pequeno. Eu também estaria, eu também estaria indignado. Então, Câmis, vem cá mostrar pra mim agora o bugzinho do balanço que eu quero saber, mano. Olha só, você tem que esperar quando o seu personagem, ó, calma. Quando chegar assim, ó, quando ele subir, você vai abrir o inventário de trocar de roupa, vai girar e clicar no personagem e vai sair. Caraca, como assim? Pera aí. Ó, sobe. Subi, eu giro e sai. Clica nele e sai. Funcionou? É, era pra você sair do balanço. Tenta de novo. Vai tentando até conseguir. Aí você vai sair do balanço. Faz aí pra eu ver. É que daí eu vou bugar, eu vou bugar e não vai dar pra usar o balanço daí. Mas o que que acontece? Você sai voando. Eu saio voando? Aham. Nem ferrando, sério? Aham, sim. Mas tem que ser rápido ou não? É, tem que ser um pouquinho rápido, mas gira bastante o personagem. Tá bom. Vamos lá então, vamos girar bastante aqui o personagem. Gira, 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 gira. Ih, Camis, não aconteceu nada não. Eita, mas... Ué, quer que eu tente? Mas eu consigo ver você voando daí? Não, eu acho que não. Eu acho que fica... Eu acho que é só bug pra quem tá na tela, né? Mas faz aí pra eu ver. Você quer que eu grave? Eu gravo e você coloca no vídeo daí. Ó, o Camis vai gravar a tela dele agora e a gente vai ver ele voando. Cara, é porque eu fiquei curiosa. Aí depois você me explica certinho como é que faz, que eu vou aprender, cara, porque eu quero sair voando também. Ih, Bela, eu acho que eles tiraram. Ah, tirou o bugzinho. Ah, agora faz sentido, porque eu tô fazendo certinho e não consegui. Ah. Olha só, a menininha aqui, a Gabriela, tá igual eu, de bonezinho. Ah, esse. Poxa, eu vou ter que mudar meu cabelo pra colocar um bonezinho aqui pra ficar igual eu tô, hein? Eu vou tentar achar um aqui, peraí. Deixa eu tirar... Eu vou ter que mudar o cabelo. Vou colocar esse roxinho aqui pra ver por enquanto. Não tem... Ah, o máximo que tem de branco é esse aqui, que vai parecer o que eu tô. E... Ah, tem esse aqui também, que é a batal. Tem esse rosinha. Ah, o rosinha é mó bonitinho. Gostei do rosinha. Eu não gosto de abarreta, não, então tinha que ser assim. Ah, vou pegar o rosinha. Vou ver qual cabelo que fica melhor, galera. Sem eu precisar deixar o cabelo bugado, né? Vamos ver se esse aqui... É... Tá, tem esse. Qual mais que tem? Tem esse aqui. Ah, eu queria ver como é que você tá fazendo, Bela. Eu fico aqui na expectativa. Ah, mano. Não tem muita coisa diferente, não. Mas calma. Não, esse cabelo nem combina comigo. Pode combinar com outras pessoas, mas comigo não. Ah, eu vou pegar esse cabelo aqui. Nossa, eu não tenho ele, não. Vou ter que gastar 2.500. Ah, meu coração. Nossa, é muito caro. Aquela risadinha básica, né? Risadinha de... Mas aí eu não sei se vai combinar com o boné. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Eu tô em dúvida, Cami. Eu quero ver, me mostra. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas eu tenho que comprar de qualquer jeito, Cami. Ah. Ai, ai. Ai, caramba, mano. Eu acho que vou pegar esse daqui mesmo, galera. Dane-se. Eu vou pegar o primeiro ali. Ah, vai ser esse mesmo. 450 moedas. Aqui, Cami, seu de boné. Vou soltar o dinosfrega aqui. Olha o dinosfrega. Cadê o dinosfrega? Peraí, 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 peraí. Eu vou soltar ele ali no ar. Olha o jeitinho que ele cai. Quer ver? Quer ver? Eu vou pegar ele. Ah, dinosfrega. Oh, meu Deus. Vem cá, dinosfrega. Vem cá. Ó, peguei o dinosfrega, né? Eu vou soltar ele ali em cima. Ele cai em câmera lenta. Quer ver? Vai, pula. Pula. Ih, ele desaparece pra mim. Ele se teleporta. Aham, ele vai direto pro show. Tipo, ele não tem gravidade. É, parece que ele vai sumindo assim. Daí ele aparece do nada. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da nova loja do robozão aqui no PK-6D. Eu gostei muito. Vou trabalhar. Vou trabalhar na contagem lá dos pets pra ganhar muitos tickets. Pra gente conseguir comprar as coisas mais caras lá da loja, tá? E comentei qual que é o item mais preferido de vocês, tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo na testa de todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, Cami. Tchau, galera. Tchau, Bela. Tchau, tchau. Ui, ui, ui. Tchau, 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 tchau.